A barra tá aqui no rancho Crandestino, não sabe quem que é o dono Tá todo mundo com medo da chuva Olha lá gente, a chuva vindo ali Aqui na frente Olha lá o pesqueiro Tá tudo Caindo as tábuas E a chuva tá vindo Tá vindo a chuva lá na frente Vocês podem ver A água tá vindo hein Bonito Bonito, bonito, bonito Tá vendo Nós foi parar, nós foi amarro o burro Fala Caldin Chupou muita manga Você não trouxe fi Não trouxe camisa companheiro Eu te falei Olha lá a chuva vindo Não tem jeito de nós ir embora não Olha lá a chuva Vai lá Vai lá Vai lá o 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